E menos de uma hora antes do prazo final, os advogados do ex-presidente Lula apresentaram a justiça eleitoral na noite desta quinta-feira à defesa da candidatura do petista, alvo de 16 pedidos de impugnação. O TSE deve decidir em sessão extraordinária se mesmo o preso Lula poderá participar do horário político no rádio e na televisão que começa nesta sexta-feira. O brasileiro vai passar os próximos 35 dias assistindo às propagandas políticas no rádio e na televisão. Elas começam nesta sexta-feira e serão veiculadas até 4 de outubro. No rádio, a transmissão será às 7 da manhã e ao meio-dia. Na TV, a 1 da tarde e às 8 e meia da noite. Os primeiros a apresentar propostas são os concorrentes a deputado estadual, distrital, senador e governador. Nestes casos, além das sextas, as inserções são feitas às segundas e quartas. Às terças, quintas e sábados entram os candidatos à Câmara Federal e à Presidência da República. Para este cientista político, agora sim o eleitor começa a entender a lógica das campanhas dos mais de 28 mil candidatos espalhados pelo país. A grande massa da população vai começar a decidir seu voto a partir da propaganda gratuita. Os tempos destinados aos partidos e coligações foram anunciados na última semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para candidatos à presidência, por exemplo, variam de 5 segundos a 5 minutos e meio em cada programa. Aqui no TSE, a sexta-feira vai ser de sessão extraordinária. Na pauta está a análise dos registros de candidatura para presidente de Geraldo Alckmin e José Maria Eymael. Não há ações relacionadas ao ex-presidente Lula, mas nos bastidores, a expectativa é que a corte defina se o petista pode ou não participar do horário eleitoral gratuito. Trabalhar com o nome do Lula, na verdade, é trabalhar o próprio futuro dessa eleição, é entender para onde essa eleição vai.